Quem trabalha com encomenda, não tem outra saída. Tem que trabalhar com sinal. Ah, mas eu conheço, mas não sei o quê, mas é parente. Parente? Tem parente que é serpente, né? Outros não, graças a Deus. Mas toma cuidado com isso. Peças de encomenda, por encomenda, são peças que você pode personalizar mais facilmente o nome da criança, da pessoa. E pode ser peças que vão ficar encalhada lá, se a pessoa não buscar. Você pode um dia vender, mas você pode demorar a vender ou então ter que vender bem mais barato. Porque é um nome personalizado. E dependendo do nome, se não for um nome que está comum aí, né? Está top aí no mercado, no nicho de maternidade, vai ficar encalhado. Então, pensa com muito carinho em relação a isso e já pratica hoje se você não pede um sinal. O certo, o correto, é 100% no ato. No ato. E aí, você é uma artesã profissional que trabalha e faz jus ao nome que você tem e está tudo certo. Mas, portanto, entretanto, a maioria pede 50%. Pelo menos 50%. A peça só vai ser cortada. Você só vai separar os materiais para fazer aquela peça com 50% aqui. Se não, não tem conversa, não tem churumelas. Porque, gente, é um risco muito grande. Essa pessoa nunca mais voltar. Quando você compra num site, Elo 7, qualquer lugar, você não tem que pagar primeiro, minha amiga. Você tem que pagar primeiro. E eles colocam lá no Elo 7 o prazo de entrega. Vai demorar um mês. Você escolhe tecido, você personaliza a peça, você espera, mas você paga antes. Então, você paga antes. Por que com a gente tem que ser diferente? A plataforma, você vai comprar um shampoo, um hidratante para o cabelo, você paga antes, depois de chegar na tua casa. Fala aí para mim. Ou você paga no cartão, em 10 vezes, em 8 vezes. Ou você paga no Pix. Ou você paga no boleto. Ou você paga transferência bancária. Ou no cartão de crédito em uma vez só. Mas quando é que foi que você comprou lá alguma coisa na internet que você viu, seja roupa, seja coisa de beleza, alguma coisa para a sua casa, e você fala lá para o lojista, quando eu chegar na minha casa, eu te pago? Isso não existe, minha amiga. Então, você honre também o seu trabalho profissional e mostre o seu profissionalismo com a sua postura, sua forma de falar, sua forma de se apresentar nas redes sociais. Você é a profissional. E o que você falou é daquele jeito.